Aí rapaziada, bom dia, faltando poucos dias aí para o nosso grande evento aí ó Torneio Pesqueiro Bambu Amarelo que será realizado no dia 23 de setembro Lembrando a todos aí que as vagas foram todas compreenchidas 185 vagas no tanque aí ó, cada vão de pneu desse daqui é um Lembrando a todos que o nosso tanque tem 185 vagas Já todas compreenchidas O torneio será no dia 23 de setembro com a soltura de uma tonelada e meia Só uma tonelada e meia a gente vai estar soltando daquela árvore grossa lá ó Até lá sentido o Cristo Uma tonelada e meia a gente vai estar soltando só esparramada para o lado de lá O peixe que anda, que movimenta, que dá os pulos dele E é isso aí pessoal, bora bora O sorteio será feito pelo Facebook e Instagram No dia 21 também Beleza, o pesqueiro continuará aberto mas sem modalidade da pescaria Entendeu? A gente vai soltar o peixe, deixar o peixe descansar para ser um sucesso de novo Primeiro torneio a gente fez, saiu com 60 kg Segundo com 70 kg E vamos fazer esse terceiro aqui também Sair acima de 50 kg aí o grande campeão Pessoal, primeira ação, primeiro lugar R$ 1.500,00, segundo lugar R$ 1.300,00, R$ 1.500,00 Levando também os troféus, pessoal É isso aí, pesqueiro bambu amarelo aí trabalhando sempre na transparência O peixe será solto para o lado de lá, pessoal Uma tonelada e meia Sentido aquela erva grossa O peixe esparramado no tanque Todo para o lado de lá, hein Até sentido Cristo Beleza pessoal? Então o peixe estará chegando no dia 21 Sorteio dos poços das raias Será feito também no dia 21 Pelo Instagram, Facebook E para quem não tiver Facebook, Instagram A gente vai estar pondo nos grupos Que a gente está aí Beleza? Pôr no dia 21 aí, à noite Pode me cobrar aí também Vou estar mandando aí a raia De onde o pessoal caiu E é isso aí, pesqueiro bambu amarelo Um dos grandes torneios Na nossa região aqui de São João da Barista Como tilapero Jamais visto outro aqui na nossa região Uma estrutura como essa E um torneio como esse Beleza? É isso aí, bora para cima aí Pesqueiro bambu amarelo Passando para desejar A todos aí uma boa semana E vamos que vamos Torneio dia 23 de setembro Premiação R$ 3.000 Chama!